Olá Aventureiros, bem-vindos ao canal RPG Wanderlust. Logo daremos início a mais uma aventura. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, pois ajuda muito este mundo a ganhar vida. Deixe seu like antes que Goblins roubem sua algebeira e ative o sininho para não ser pego de surpresa por trolls. Agora, vamos rolar iniciativa! E acabou, a gente já rodou esse esgoto todo aí, já chegou coisa nenhuma aí. Tem caminho que a gente não foi, só que eu não tenho conhecimento disso, né? Então eu não posso nem sugerir. Não, não tem mais nada não. Tem sim. Tem dois caminhos. Tem duas entradas que não tem. Ele foi embora com essa. Ah, ele foi embora? De vez? Se vocês voltarem para aquela encruzilhada onde todo mundo se encontrou, tem para cima e para baixo, né? No caso, direita ou esquerda? É com vocês. É isso aqui, ó. Espera aí, antes, antes, deixa eu perguntar para quem, para todo mundo se tinha mais algum caminho que ninguém foi, que vocês viram, que vocês lembram e ninguém foi, e se vocês querem ir para lá, a gente só vai juntar e ir para frente mesmo. É, vamos naquela encruzilhada lá. Eu vou avisar o grupo que o caminho que nós escolhemos já teve todas as salas verificadas. É, é porque o pessoal que foi pela esquerda ali, pelo 1, teve dois caminhos que eles não foram, mas eu não sei disso. É, é por isso que eu estou perguntando se eles lembram disso, se eles querem ir por lá ou se eles querem seguir reto. Quer fazer clean da dungeon? Fora o... Não, não. Por mim, vai aquela encruzilhada lá. Fora o... É aquela de cima, essa de cima aqui? É, a de cima. Fora a geleia. A frente, né? Vamos continuar subindo. Então vamos. É, vamos lá. Eu estou descaminhando pela roda. Fora as geleias, os homens zumbis, ratos e cocô, não tem mais nada, assim, nesse esgoto, assim, tipo, na parede, nenhum... Ô, pessoal, eu acho que era melhor a gente ir pra baixo, né? Acho que é melhor ir pra cima. Não, porque, ó, pra baixo aqui a gente vai conhecer tudo mais. Tá fechando aí, ó. Tá fechado fazendo esse quadrado aí, a gente conhece aqui primeiro. O que aquele rato do banheiro falou pra mim mesmo? Falou pra vocês entrarem por essa entrada, que era do clã, dos primos deles. Só que esse clã foi transformado em homem-rato-zumbi, pela geleia. Caralho, será que ele sabe disso? A gente vai ter que dar uma notícia triste pra ele. Ah, pra mim vai até cima. Não, por mim, eu não tenho conhecimento de que... É que aí eu terminava de vitoriação nessa parte aqui. Ó, o Nicósio quer vir pra baixo, eu quero ir pra cima aqui. Então, vocês querem... É porque os três caminhos viram pro de cima, né? Ó, eu tô compartilhando a tela aí, ó. Vamos ver aqui, ó. Cadê? Cadê o mapa? O meu mapa? Aqui. Tô falando aqui, ó, não é essa parte aqui? Não, essa parte a gente já se encontrou ali. Essa parte aqui em baixo. Você quer ir pra cima aqui, não é? Quer ir pra cima. Então, mas esse a gente vir pra cá, ó. Só pra encerrar esse mapa aqui, ó. Essa parte de baixo. Ah, mas se você tem que voltar pro salão, tem que voltar lá na primeira... Mas aqui a gente, ó, aquele já foi. Aqui não tem mais nada. Mas tem que ver aqui. Não, então... Não tá muito proporcional esse mapa, tá, Anderson? Não tá proporcional esse mapa aí? Certo? Não. Não, né? Esse mapa, eu tô conseguindo fazer no paint rápido. Porque, Nicócio, sabe essa parte pequenininha aqui? Hã? É, da sala que a gente pegou sem caminho? Ela linkou com o caminho de cima que você foi, não foi? É verdade. É essa aqui, né? Isso. Então, aqui? É isso aqui? Foi aí que você encontrou o... Ah, então não sobrou isso, não. Então, beleza. Só sobrou pra cima, hein? O caminho que sobrou foi o logo na primeira coluna, um pra esquerda, pra direita e o outro pra baixo, aqui. É, na... Entendeu? No caminho... Não, na primeira coluna. Aqui? Isso, ó. Se você olhar, ele tem uma saídinha pra baixo e embaixo disso ainda tem uma saídinha pra direita. Só que... Putz, é mesmo. Foi esse caminho que sobrou e o de cima. Ah, então vamos pra cima. É, vamos pra cima. Eu acho que é melhor. Entendi, entendi. Eu vou voltar tudo de novo. Quem tem mais inteligência? Eu. Inteligência tem mais que alta, hein? Eu ou... É o... É o garoto aí, o curga. É o seguinte. Rola o dado, os dois. Três. Esse aqui? Onze. Legal. Aí o garoto já chega, olha pra vocês e fala, é, a gente não tá muito bem, né? Tipo, é tão meio estoradinho e tal, né? Então, acho melhor seguir em frente. E eu vou usar a cura que o grupo tem disponível. São quatro curas e a onda é oito. Duas do Roku e duas da Rubi. Eu vou cantar uma música do meu povo. Olha lá. Cuidado com a cura. Nossa, eu só tenho 17 pontos de vida? Total. Tô precisando de uma espada aí, ô, mestre. Ó. Não, a gente pode até continuar. Na conta do pessoal, no momento tem 15, viu? Mas quem aqui tá mais capenga? Acho que sou eu, não sou? Acho que sou eu. Eu tenho 24. Eu tô com oi de andar capenga. Eu tô com oi de novo. Eu tô com oi de novo. De novo. Ô, Andressa, eu tô com 15. Eu sou um rato, tem sete vidas. Na minha conta, sim. Não me pergunte o que eu sou. Não, eu tô com 17. Eu tô com 17? Não, tudo bem. Eu sou dois. É toda a patrícia, meu Deus. Quem tá com mais é o Goku. É, mas eu tô com 17, só que eu tenho 24 total, né? Mas o Kurgan é o que tá mais pé na cola. Eu vou pedir a benção pro Goku, mano. Quanto que eu tenho de vida? É, então... Você tem 20, hein, claro. ...mais capenga antes de continuar. Tudo isso? Ele não vai aguentar andar. A gente já tá... É verdade, 26. ...por esse lugar. No esgoto. A gente pode seguir reto, mas depois a minha curiosidade é fazer eu pedir pro mestre me dar um mapinha do resto do que a gente não passou lá só pra saber o que tinha. Na volta a gente vai por esse caminho que não explorou. É legal, a gente não sabe se a gente vai voltar por aí, né? A gente pode acabar no topo de uma montanha e... Não quero ir pra outro lugar, chega. Não quero ir pra outro lugar, chega. Não quero ir pra outro lugar, chega. Não quero ir pra outro lugar. Os cavalos tá tudo na hora. A gente perdeu o vídeo da família ruim. É mesmo, os cavalos. Então, mas agora com todo mundo junto, a gente consegue pegar mais bichos de uma vez só aí. A gente mata os bichos antes, então a vontade deles atacarem, independente da quantidade de bichos. Ô, Métrio, eu tô precisando achar uma espada aí, hein, Métrio? Tá precisando? Você tá assim, né? Não sei nada, só com uma tocha. Só com uma tocha. Ah, mas pode prender. Não, mas aí a gente vai curar, a gente vai curar uma escapenga ali, ó. O Curga, né? Ô, Mestre, eu passo a minha adaga aqui, peraí, eu acho que eu tenho uma adaga pra passar pra ele. Mas ele tem a adaga. Ah, ele tem? Ele tem, eu tenho uma amarela. Eu não sei o que eu dei, você falou que eu não tava com ela, mas é possível, hein, Métrio? Você tava atacando com a tocha porque tinha fogo. A adaga não tava com ela. É verdade. E o dano é o mesmo da tocha e da adaga. O dano da adaga é o mesmo da tocha. Eu também não sei o que tá com a amarela. Eu também não sei o que tá com a amarela. Quem vai curar o Curga? O Curga, ou vai curar a tocha da adaga? Ó, vai curar a tocha da adaga, mas pode curar durante o jogo, é melhor. É melhor. Legal. Cuida aí o... 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 Você tá com 10 pontos a menos ainda de vida, né? Vai até 24 pontos a menos. É. Você tá com 9 a menos. Eu acho que tá aceitável ficar nessa faixa. Acho que dá, né? Acho que dá pra gente ir, né? Continuar. Tá, tá, tá. Então vamos. Então vamos. Legal, vocês vão, pegam o caminho de cima. Cilinho e Diana, quem tá na frente? Ou não, viu? Olha se tem escudo, né? Não, mas eu tô com a tocha, vou iluminando. E a flecha. Não, nem com essas relações, que tá todo mundo com arma de fogo e tocha. Tranquilo. Acho que é melhor ir na frente quem tem escudo. Não, então beleza. Porque se vier uma flecha, que aconteceu comigo, o escudo para. Tá bom, eu vou na frente. Você vai na frente, rola a força. Rola a força? Uhum. Nossa, não gosto de rolar a força, sempre... É, eu não gosto de rolar a força. Deu 11. Você entrou na sala, com o escudo lá, com a maninha que entrou na frente, assim. Você levou um golpe tão forte nesse escudo. Você, tipo, a pessoa que tava atrás de você meio que segurou. Quem que tava atrás, o Sonny? Eu tô com o Sonny, é o da roupa. O que aconteceu? A gente entrou e você levou um golpe, você não viu da onde, mas foi no escudo e você foi jogado pra trás. É, isso aí. É, eu posso falar um dado, ver se eu consigo só dar uma segurada nele ali, pro cara do Spotify no chão. Não, não precisa. Tá ok, assim, conseguiu segurar, mas foi um baita golpe. Quando você entra na sala, que ilumina e tal, vocês vêem aquela cena que vocês não queriam ver, né, esse tipo... Mas tem uns 20 homens ratos zumbis num canto, ó. Uma casetada de janela pequena e uma gigantesca, assim. Se a outra caseta estava, só dá esse tamanho de macata pequena. E dentro dela, tá o frasquinho que vocês vieram buscar. Oi? A gente viu o frasquinho? Tá dentro da geleia gigante, que tem 100 pontos de vida. E aí, a Rosina que pede licença pra vocês, ela falou que fiquem atrás de mim. Quando ela falou que fiquem atrás de mim, fiquem a inteligência. Inteligência. Ela falou que fiquem atrás de mim, que fiquem atrás de mim. Fiquem atrás de mim. Fiquem atrás de mim. Você foi assim daí. Acho que tem alguma coisa aí. Parou. Ela faz esse negocinho assim com a mão. E sai um leque de fogo que bota fogo na sala inteira. Ok. Ok. Alguns amigativos já morrem. E a geleia são fracas. Exceto a grandona. Vou dar um tapinha no ombro dela. A sua ação você vai gastar dando um tapinha no ombro dela? Ok. Pode ser. Vamos jogar eles Na gosma grande É, com fogo É, vamos todo mundo Gastar assoprando a nossa ação Para ver se o fogo chega Não, chegou Mas não adiantou muita coisa não Caraca, rapiz Mais ou menos assim O que vocês percebem é que Invariavelmente as geleias vão pegar fogo E vão morrer as menores É, elas vão tomar dano E os zumbis também A não ser que encoste em vocês Porque nós vamos levar um defeito de dano Falta ao E aí a manhã de ganho está bem no meio Curga Toma as quantas de dano Não, não, não Não, não Não, não Espera aí O dado caiu embaixo da minha mesa Nove Putocos também Que velho Olha aí Vou Vai procurar Meu amor Ele está mexendo no pé Ele está com uma cor em cima Despreza duas vezes Despreza duas vezes E se você for atacar Eu vou atacar Um Um Eita Oito O que aconteceu? Um monte de gosma e cuspina Faz um fogo na tua cara Tem vocês que vão lindamente de tudo E até a cor Rola o dano Três Três Um shield O Eric Não Ele ainda não tem Ele é nível baixo Hum Tá, sou eu que rola alguma coisa aqui? É isso? Destreza? Se você quiser atacar É duas destrezas Se eu quiser só desviar É uma só É isso? Isso Vou jogar Vou jogar duas Vou jogar duas Tentar atacar Vinte Nossa E quinze Caraca, cara Aconteceu uma coisa com você Assim que você Soltou a flecha Olha o dano Vai rolar o dano? Ai meu Deus Peraí que eu fechei sem querer Aí Vamos lá Seis Ok Isso foi em mim, né? Agora tenho vinte pontos de vida Não Peraí Não, toma aí Ele perdeu seis ou mesmo? Não Ele atingiu Não Um monte de gosma Põe nele assim Não aceitou Ele perdeu seis pontos de vida Põe nele E ele está pegando fogo Põe nele Vamos jogar ele na geleia grande Eu aproveito que eu vou sacar todas as minhas flechas de uma vez só E vai estar tudo pegando fogo E aí eu faço Sola, seu turno Apaga o fogo do Sônico É, eu vou apagar o fogo Alguém tem uma garrafa d'água aí? Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho o cantinho Eu não tenho Eu não vou conseguir apagar o fogo com o cantinho É, não acho que eu não tenho qual Eu não posso Eu não podia rolar na lama Na lama Na lama Aquela lama Não, não vou Até o próximo turno Caraca Ah, eu vou ficar só com isso que eu vou proteger as pessoas atrás de mim Caraca Eu tô pegando fogo por causa da maga, cara Eu só vi ela, cara Caraca Eu fiz o nove Nove Ok Eu tô defendendo as pessoas que estão atrás de mim, hein Então Beleza A pessoa não precisa desviar Me corta, seu turno O que que aconteceu? Ah, eu vou tentar Sacar A tapa É duas destrezas Duas destrezas? Aham Jogar Dezoito E treze Olha o dano Nossa Ano Três Nossa, vou pedir pro O Goku jogar pra mim Ah, foda O dano Tá bem Me corta Certo De quatro pontos de vida Caraca Isso, que nem precisa da rodada dos bichos atacarem ainda, né Não Tá É O que é? Aí um vai pra cá Só de mais gigante O outro está na erva O garoto Sim O que você vai fazer? Ah Dá pra, de alguma forma, separar o... A geleiona Ela quer cortar a geleia no meio Boa Não, não dá Fazendo uma boa Já apagaram o fogo do Sony? Só arrancando minha pele agora Ah, eu também Você pode enrolar minha filha sobre o teu turno Alguém quer enrolar a mistreza pra me enrolar aí? O Goku O Nicolás foi aqui acima da geleiona? Ui É, então aí eu começo a jogar o Nicolás O Nicolás é o baixinho mais invocado que tem o Nicolás O Nicolás O Nicolás Tomei Também na cabeça Não, mas tem o Nicolás Que tem o Nicolás Ô, Anderson Oi A Ogaroba disse que quer jogar o Homem-Rato em cima do... Da... Da geleia O Homem-Rato que é dançoso Ok Rola D3 de força D3 de força 15 Passou Agora a força que é 14 ou menos É o mesmo? É o mesmo 10 Passou Passou Rola um D6 de dano Rola um D6 de dano Isso aqui? Um D6 D6 Esse aqui? Não, D6 É o mesmo normal 4 Esse é da mamãe Ok Agora vai atacar Falta quanto? 800 XP Nessa geleia O Homem-Rato Não falta muito não Ou será que falta? Sério que não Já tá uma tarde Pede 7 Pede 7 Pede 7? Caramba Caraca Por que que ele que pede? Eu tava de escudo Eu tava defendendo Eu perfei o seu escudo Nossa O que que aconteceu? Eu perfei o seu escudo Pobre coitado Pobre coitado O que que defende o escudo O escudo dele? Isso aí eu que joguei o rato Metade do dano Quem levou Metade? Caraca 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 Eu posso enfiar minha espada Na lateral da geleia E ficar correndo Em volta dela? Pode Ficar estrando a 3 vezes 3 vezes? É que é um monte de bicho Em volta dela também 11 Ok 9 Legal Rola até no 2 vezes 5 10 5 5 5 5 5 6 6 8 8 0 Agora é o Goku Agora é o Goku Mestre o Mestre O Mestre O dele deu Deu quanto de dano? Na verdade Deu 18? Porque ele tem a Espada com fogo No seu piloto É 18 Tá Vai, você já tá do lado da gosma, é só bater. Eu vou atacar, vai, já que eu já tô do lado do lado da gosma. Vai, dá uma super cajadada, quatro. Olha, tá bom, hein? Dois de dano. Só pra mim, tá bom, viu? O que? Vocês veem que o fracinho tá quase soltando do corpo da gosma. Sônia, Sônia. Cara, eu vou gritar pra Rubi arrumar um jeito de me tirar esse fogo aqui. Fazer a magia d'água, fazer uma garrafia, uma poção de vida. Ela pega e dá uma poção de vida. Você recupera. Oito! Caraca, mas o Ildo tá pegando fogo, né? Não. Eu joguei a poção em mim, Sônia. E aí, ó, tirou fogo aqui. Tá, essa foi a minha ação. É o Golden Shower da magia. O Golden Shower da magia. O Golden Shower aqui não é Golden, pelo menos. É do quadro. É do quadro. É do quadro. Sou eu? Não, é do quadro. É eu? Vou continuar na defesa. Legal. Não precisa rolar nada. Me corta. Tá. Putz. Tá. Ele vai. Eu vou atacar. Vou atacar. Vou atacar. Eu vou, Eric. Joga pra mim aí. Vai, Eric. Eu tô muito bom. Joga aí. Para o que eu falei. Alô. Três! Três! Aê! Joga dando agora. Joga dando. Dois! Dois. Dois de novo, velho. Ele tá viciado. É, ele tá viciado o dado. Pelo menos eu já falei. Porque eu já tava jogando hoje. Três, destreza. Duas destreza? Três. Três? Isso. Uma pra desviar do doido que tá correndo atrás da... Ah! Ah! E os outros dois. Seis. 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 Doze. Passou. Vai, mais um. Três. Seis de novo. Agora o dano. Agora o dano. Oito de dano, nossa. Bastante. Eu vou fazer um golpe aqui. Isso é bom. Aí, meio que o soquinho cai e você pega ele na mão, assim. Agora o dano dissolve. Aí todas as menores dissolve. Só fica usando meio rápido, pegando fogo. Tanto ou fica assim. Aí você percebe que no fundo dessa tela tem uma partilha. Aí você já atravessa, não espero, né? Você já atravessa. E aí você já... Aí vocês vão de cara com o Nilma. Com o Nilma? Com o Nilma. O que é isso? Aí ele... O que é que aconteceu? Ele tá com uma manchinha de sangue, assim? vocês estão sendo estrupiado ele tá com uma manchinha se ele conta que ele tava andando outra pessoa caiu de cabeça no chão o Neil é tipo um cara grandão, mortão tem uma varinha de pondão é um lado aí ele ai que bom aí ele chama o homem errado aqui ó, chama eles ó vocês caem aí se dando de cara com os anões depois eles, andar no cara assim, seis pais dando de cara com os anões aí o Neil foi difícil mas nós conseguimos voltamos bravamente e agora a minha o esgoto de vocês são livres de todas as vozes, ou a minha palavra é pouca minha besta do homem rato, né tá eu quero acertar a bunda do Neil caraca, eu ia fazer a mesma coisa só que um pouquinho mais pesado mas precisa rolar dano? não acertei então não deu muito de dano é só que eu passei dele mas tudo bem, nós ganhamos os anões os anões os anões agradecem muito a vocês aí ele fala estão confiados ainda aí eles falam dentro de cinco dias vocês podem vir aqui para um banquete nós vamos dar um banquete para vocês mas aqui no esgoto não no nosso acompanhamento esqueça que ele fala da barrinha de metral vocês já ajudaram a gente pode ficar com o dinheiro mas em cinco dias ok? eu gostaria de uma babática tá, eu tô perguntando para vocês quem é esse cara e se a gente não pode virar nele ou aquele quem? Newman, o nome dele? é isso? sim a gente não pode virar ele na porrada? ele não vem muito a gente na cidade ele só é um dos maiores magos da cidade caraca, o cara é um dos maiores magos da cidade fazendo serviço tipo, ganhando crédito para os outros não, ele é um dos maiores magos um dia que ele salvou a gente é, teve um dia que ele salvou ah, então vocês estão em débito com ele ele pagou uma pizza de cem cem peças de reúno caraca é ele então, né? é o chefe dele é o chefe dele, é super faturou tá vendo que foi essa parte que vocês não fizeram aham vai tá ok tá bom chega por hoje chega por hoje eu passo o descredo de vocês assim que eu consigo calcular beleza? beleza beleza, cuidado pequeno beleza, fiquem com obrigado tchau Tchau, tchau, tchau.